Dois homens são alvejados por disparos de arma de fogo na região do Viriato. Fato ocorrido na noite da última sexta-feira. O capitão Ivo Torres, da Polícia Militar, tem as informações. Por volta das 19 horas, a Polícia Militar foi acionada para comparecer até o bairro Viriato, mais precisamente no Parque das Acácias. Com a informação de que dois indivíduos haviam sido alvejados por disparos de arma de fogo naquele momento. Chegando no local, a Polícia Militar, de fato, constatou o crime. Um dos... tratava-se de dois indivíduos adultos. Um foi alvejado com três disparos e o outro foi alvejado com um disparo. De acordo com as vítimas, elas estavam na calçada no momento em que chegou uma moto, a princípio, uma brose preta, e que de imediato os indivíduos começaram a disparar, efetuar disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas, as quais evadiram do local e foram alvejadas. Sobre a questão de ameaça, não temos essa informação. As vítimas não nos relataram também nada nesse sentido. Contudo, uma das vítimas tem passagens por tráfico de droga e porte legal de arma de fogo. A Polícia Militar está diligenciando em busca da prisão dos autores. A equipe de inteligência está no turno, levantando informações, imagens de câmeras. E a gente pede também à comunidade, aquela que tiver, às vezes, alguma informação desses autores, alguma notícia, e compartilhe com nós através do 190 ou do Disque Denúncia 181.